Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim gravar um vídeo sobre finalizadores de uma marca que eu sou simplesmente apaixonada, que é a Diva Curl. Se você me acompanha há um tempo, você com certeza já me ouviu falar muito dessa marca que eu realmente gosto demais. Esse vídeo é em parceria com a loja Meu Cabelo Natural, vou deixar o site aqui embaixo, todos os produtos que eu citar no vídeo hoje vocês encontram lá no site com o desconto com o cupom MORENA RAIZ. Bom, e nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês cada um dos finalizadores que eu tenho, eu não tenho todos os finalizadores da marca, mas eu tenho uma grande parte, é falar pra vocês um pouco sobre cada um deles, como é a aplicação de cada um, porque alguns tem uns truques e também os resultados deles no meu cabelo. A Diva não é uma marca muito barata, é uma marca com um valor um pouco maior, mas assim, eu acho que o custo-benefício, você tem a oportunidade de comprar, de investir nesses produtos, é um custo-benefício excelente, eles duram muito e tem uma qualidade muito boa. Todos os produtos são liberados para no pool, todos os finalizadores que eu vou mostrar pra vocês hoje são liberados para a técnica de no pool. Eles têm ingredientes botânicos e são muito bem pensados, gente. A Diva, antes de lançar cada um desses produtos, ela pesquisa, são produtos que realmente são muito bem pensados. Bom, então vamos começar. O primeiro que eu vou mostrar pra vocês é um dos mais recentes, é o Super Cream, que é esse aqui, ó. Ele tem nessa embalagem de 250 gramas e também tem um de 500 gramas. Ele é um creme de pentear bem consistente, tá? Bem consistente mesmo, ó. Ele não cai do pote. Muito, 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 muito cheiroso. Nossa, gente, como é cheiroso esse negócio, pelo amor de Deus. É muito cheiroso. E ele é um creme de coco para caixas, né, como diz aqui na embalagem. Então ele é a base de óleo de coco. Se você gosta de óleo de coco, com toda certeza você vai gostar desse creme aqui. E quando você tá usando ele, parece que você tá ao mesmo tempo fazendo um tratamento, sabe? De tão nutritivo que ele é. Então esse é o primeiro produto que eu vou mostrar pra vocês. O segundo produto que eu vou mostrar pra vocês, eu já cansei de falar dele aqui no canal, é o Angel, que é esse gel finalizador. É, eu tenho ele nessa embalagem de 1 litro, mas tem dele menor, tá? De 355ml. É porque eu uso com a minha mãe, então a gente já compra desse maiorzão, que vale mais a pena. É, ele é um gel de finalização, um antifreeze. Ele é maravilhoso, gente. Eu acho que dispensa comentários, porque eu já falei tanto dele aqui no canal. Mas eu vou mostrar pra vocês agora como eu aplico esses dois produtos. Normalmente eu uso eles juntos, vocês sabem que eu sempre uso um gel. Então eu adoro essa combinação desse creme com esse gel. Vou mostrar pra vocês a aplicação e depois os resultados. O grande segredo dos produtos da Diva é você sempre finalizar com o cabelo bem molhado, encharcado mesmo de água, que é como meu cabelo está aí. Aí eu vou pegar o Super Cream e a quantidade, vou mostrar pra vocês, que eu vou aplicar por mecha. Não é muito, tá, gente? Essa é a quantidade que eu vou usar por cada mecha. Como ele é bem pesadinho, a base de óleo de coco, não pode usar muito, senão ele pesa no cabelo. Então eu vou fazer a velha e conhecida fitagem, tá? Então lembrando que meu cabelo está encharcado mesmo de água. Por isso eu sempre finalizo o meu cabelo dentro do box mesmo, porque senão faz o maior sujeira, né? Mela todo o banheiro. Mas não tem segredo, eu vou finalizar meu cabelo fazendo a fitagem com o Super Cream, naquela quantidade que eu mostrei pra vocês, por cada mecha. e vou amassando também. Música Música Quando eu termino de fazer a fitagem, como eu fui apertando as mechas, meu cabelo já perdeu bastante água. Então eu venho com o borrifador e vou devolvendo essa umidade pro cabelo, porque eu não posso passar o gel com o cabelo úmido. Ele tem que estar encharcado novamente. Então eu venho com o Angel e essa é a quantidade que eu vou utilizar em todo o cabelo, tá? Porque eu não faço mecha por mecha. Esse gel é diferente. Eu venho com essa quantidade, encho a mão de gel e vou amassando o cabelo de baixo pra cima. A sensação que esse gel me dá é muito diferente de qualquer outro produto. Parece que o cabelo já vai absorvendo, já vai definindo mais. É muito diferente mesmo e muito bom. Então eu vou amassando e aí eu vou sentindo já o cabelo se definindo muito mais. E esse é o resultado, gente. Eu amo muito o resultado dessa dupla no meu cabelo. O cabelo fica extremamente macio, porque o Super Cream ele é muito nutritivo. Parece que você fez um tratamento no cabelo. Ele fica muito brilhante. E essa definição também vem do Super Cream, mas também muito do Angel. Olha essas mechazinhas. Super definidas. Então o Angel dá essa definição incrível pro cabelo. E ele fica muito brilhante, muito definido e macio. Agora eu vou mostrar pra vocês um outro creme de pentear da marca, que é esse aqui. É o Styling Cream. Esse aqui já existe há um tempo, ó. Ele também tem nessa embalagem de 250ml e também de 500ml. Ele já é um creme... Não que ele seja molendo, porque eu acho que se eu... Não, se eu fizer assim ele não cai, mas se eu chacoalhar ele cai, sabe? Mas ele não é tão consistente quanto o Super Cream. O cheiro dele também não é tão gostoso quanto o Super Cream. Ele tem um cheiro bem cítrico, que é uma característica da marca, mas esse aqui em especial eu não sou tão fã dele. Mas eu vou mostrar pra vocês a aplicação e mostrar o resultado. A aplicação do Styling Cream é muito parecida com a do Super Cream, né? Praticamente a mesma coisa. Só muda a quantidade. Eu tô com o cabelo novamente bem encharcado. E aí eu venho com o Styling Cream e eu vou mostrar pra vocês. A quantidade é bem pequena, gente. Eu demorei muito tempo pra me acertar com esse creme, ó. É assim, muito pouquinho mesmo. Mas ele dá conta das mechas, tá? Quando eu sinto que alguma mecha necessita demais, aí eu vou e pego um pouco mais. Mas a maior parte do meu cabelo foi essa quantidade que eu utilizei. Dá conta, assim, ele... Na mão parece que ele vira uma cerazinha, assim. Não sei explicar, ele tem uma consistência diferente. E ele consegue absorver no cabelo tranquilamente. E se você usa uma quantidade maior que isso, o cabelo pesa e fica um toque áspero, grudento, sabe? Então, essa é a quantidade que deu certo pra mim. Eu demorei muito tempo pra me acertar com o Styling Cream. Mas agora eu consegui solucionar essa questão dele, que é a quantidade. Então, faço fitagem no meu cabelo inteiro com ele, do mesmo jeito que eu fiz com o Super Queen. É a fitagem e depois amassando. Aí eu vou fazer a mesma coisa. Depois que eu terminei a fitagem, eu molho meu cabelo novamente com borrifador só com água, pra poder receber o Angel. Venho com aquela mesma quantidade de gel, encho a mão de Angel e venho amassando o cabelo de baixo pra cima, pra dar aquela definida maior e também pro cabelo segurar por mais tempo. E esse é o resultado. O que eu sinto do resultado com o Styling Cream é que meu cabelo fica mais volumoso e um pouco menos definido. Ficam umas mechas bem definidas, mas no geral eu acho que ele fica menos definido que com o Super Cream. Mas agora que finalmente eu acertei a quantidade, eu gostei sim do resultado. Só a parte de trás que é muito porosa do meu cabelo, que eu não gostei muito, porque realmente fica melhor com cremes mais nutritivos. Mas gostei do resultado, ó. Vocês podem ver aí. Agora eu vou mostrar pra vocês este outro produtinho aqui, que é um finalizador em mousse antifreeze. O nome dele é Freeze Free. Vou mostrar de perto pra vocês. Esse produto aqui vem na embalagem de 150ml, então você tem que chacoalhar pra depois apertar aqui pra sair o mousse, né? Então a proposta dele, como diz aqui na embalagem, é proporcionar volume e uma proteção contra o frizz. Esse aqui eu conheci ele recentemente, tá? Foi o último desses aqui que eu vou mostrar pra vocês hoje que eu conheci. Vou mostrar então como eu aplico ele e qual é o resultado no meu cabelo. Pra utilizar o mousse, eu fiz a finalização rápida antes. Eu vou deixar linkado nos cards, se você ainda não sabe como é a minha finalização rápida. Daí eu venho molhando o cabelo novamente, devolvendo a umidade, porque também é importante o cabelo estar encharcado para a aplicação desse mousse, tá? Então eu venho, vou mostrar pra vocês a quantidade que eu vou utilizar. Eu senti que esse mousse não é daqueles bem firmes, por mais que eu chacoalhasse, ó, ele ficou nessa consistência. Essa é a quantidade que eu utilizo no cabelo inteirinho. Então eu vou passando com a mão bem leve, eu não chego a fazer uma outra fitagem novamente, não. Eu venho apenas passando na superfície do cabelo e depois com o restante que tá na minha mão, eu venho amassando. Aí eu amasso bastante pra me assegurar que o produto pegou no cabelo inteiro. Então eu amasso bastante. E, gente, este é o produto que vocês ficaram tão curiosos lá no Instagram, me perguntando o que era, que eu disse que não era um creme, não era um gel. É esse maravilhoso produto que eu me apaixonei. É a primeira vez que eu utilizo um mousse e vocês vão ver qual é o resultado no meu cabelo. Olha esse volume. Volume incrível. As mechas soltinhas, do jeito que eu amo. O cabelo fica muito solto, muito leve. As mechas definidinhas. E um brilho incrível. Vocês comentaram muito sobre o brilho também lá no Instagram quando eu mostrei pra vocês o resultado. Então as mechas, ó, ficam bem definidinhas, mas bem soltinhas, diferente dos produtos anteriores, que ficam mechas um pouco mais grossas. E fica muito volumoso. Eu estou apaixonada pelo resultado desse produto no meu cabelo. Olha as mechas. E o último produto de hoje é esse aqui. Que pela embalagem, ó, eu vou mostrar pra vocês. Vocês estão vendo de tão surrada que eu realmente uso esse produto. Esse aqui é o Setted Free. Ele tem 145ml. Ele é um finalizador anti-free. Está bem no finalinho. Eu tenho um pouquinho de nada aqui. Eu uso muito esse produto. Eu gosto demais dele. Ele tem um cheirinho também cítrico, gostoso. E eu gosto de usar ele de duas maneiras diferentes. A primeira é na própria finalização, misturado com o gel. Porque além dele dar esse efeito anti-freeze, ele também ajuda a segurar o cabelo por mais tempo. E o segundo modo que eu gosto de usar ele é pra levar na bolsa. Por isso que ele tá assim. Porque assim, eu levo na bolsa aí quando eu tô na rua. Às vezes eu tomo um vento, bagunçou. E você quer dar aquela ajeitada na rua, sabe? Ele é ótimo, ótimo, excelente pra isso. E também pro day after. Não pra você revitalizar cacho a cacho. Mas pra quando o seu cabelo tá só com um freeze, acordou um pouco com um freeze, um pouquinho bagunçado. Você passa na mão e passa no cabelo que ele parece que gruda os freeze pra baixo. Assim, é incrível. Eu vou mostrar pra vocês esses dois modos que eu uso na prática. Então, da primeira forma, o meu cabelo já está com fitagem. Aí eu venho com o Angel. Naquela mesma quantidade. A diferença agora é o set 3 que eu vou adicionar. Umas 3 ou 4 borrifadas. Põe naquela quantidade de Angel. Misturo os dois. E passo da mesma forma que eu passei das outras vezes. Amassando o cabelo de baixo pra cima. Vai ajudar a fixar mais o cabelo e reduzir mais ainda o freeze. Então, vou amassando de baixo pra cima. E da outra forma, é num day after, eu venho, pego o set 3, dou umas 3 borrifadas na mão e vou abaixando o freeze, passando a mão e ajeitando o cabelo. Ele abaixa todo o freeze, gente. Parece que você tá passando uma cola, assim. É demais. Posso ajeitar uma mechazinha ou outra também. E ele ajuda naquela arrumada tranquilamente no cabelo. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não deixa de avaliar aqui, por favor. Se inscreve no canal. Não se esqueça de ativar as notificações pra você sempre receber quando eu postar um vídeo novo. E até a próxima. Um beijo. Tchau.